Quem pode consolar-nos, este peregrinar? Quem pode conduzir-nos ao nosso eterno lar? Quem pode dar-nos mais forças? Quem pode nos socorrer? Aquele que por piedade foi na cruz por nós morrer. Jesus que, sobretudo, recebeu de Deus poder. Jesus é o nosso guia, perfeito e fiel. Esperemos noite e dia, só em Cristo e Emmanuel. Por um caminho perno, nos guiará Jesus. Ele nos ilumina com sua eterna luz. É Ele que nos envia virtude, graça e poder. Neste mundo de travas, nos pará a expandecer. Virando a jornada, sua face iremos ver. Jesus é o nosso guia, perfeito e fiel. Esperemos noite e dia, só em Cristo e Emmanuel. Amém.